Olá meus queridos, hoje é dia 16 de maio e é muito bom ter você aqui no nosso Diário Espiritual da Fé acompanhando com Santa Catarina de Sena o livro O Diálogo. São tantos conselhos bons, né? Hoje Santa Catarina nos diz, efeitos das lágrimas de temor. Passo a falar dos frutos colhidos por aqueles que, por medo dos castigos, abandonam o pecado para viver em estado de graça. São numerosos os que pelo temor da pena param de pecar. É o acordar geral de que falei. Quais são os efeitos de tais pessoas, em tais pessoas? O medo de ser castigado age sobre o livre-arbítrio e este procede à limpeza da casa da alma. Tendo-se purificado na confissão, o homem sente paz em sua consciência, põe ordem nas suas afeições, abre a inteligência para o autoconhecimento. Antes de tal purificação, a inteligência apenas pensava nos pecados. Surgem agora as primeiras consolações espirituais. Livre dos remorsos, a alma espera o alimento das virtudes. Acontece-lhe como para o doente após a cura. Volta-lhe o apetite. Tocará a vontade preparar-lhe o alimento espiritual. Então, veja só. O primeiro clique que dá na alma é as lágrimas de temor. O que é o temor quando a alma sente isso? Temor de Deus. Ela sabe que ela está no pecado, ela tem medo do castigo, porque ela sabe, ela tem consciência de que as escolhas dela podem levá-la para o inferno. Então, aí o que ela pensa? Eu vou parar de pecar. Eu vou me converter. Eu vou buscar Deus. Mas ela não vai buscar Deus porque ela ama Deus. Ela vai porque ela tem medo. É pelo medo que ela é impulsionada. Então, ela está com tanto medo de acontecer algo com a vida dela, de ela morrer e ir para o inferno, de Deus castiga, aquela ideia de Deus castiga. Esse medo, esse medo faz com que ela mude de vida. Então, ela muda pelo medo. Essas são as lágrimas do temor. Mas é um efeito bom. Deus está dizendo que isso é bom. Não é pelo melhor motivo que a pessoa se converteu e foi buscar o padre, pediu perdão, na confissão, na confissão. Mas é um motivo. E é um start. É um começo. Ali a pessoa acorda para a vida da graça. Ela fala, puxa, eu estou com medo de Deus morrer e ir para o inferno. Então, vou procurar a vida com Deus. Daí ela pede o perdão. Ela muda um pouquinho. Aí ela começa a ter consolações. E aí, isso vai levando ela para mais próxima de Deus. E aí ela fala, nossa, agora eu me confessei, eu abandonei a vida de pecado. Acho que eu vou perseverar. Então, ela vai caminhando nessa vida da graça. Isso vai levando essa pessoa a caminhar. Então, Deus diz que esse não é o melhor motivo. Mas que ainda assim, é um primeiro virar da chavinha dentro da cabeça. E a pessoa começa a ter uma vida mais próxima de Deus. Já é alguma coisa, né? Já é válido. Já é bom. Então, se foi por esse motivo que te levou a buscar a vida de Deus, que bom Deus estar feliz com você. É o começo. Mas não para aí. Continua caminhando. Nós encerramos com o Pai nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sela, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto